Minha amada cidade de Acreúna, em Goiás, que saudades, a última vez que estive aí, não vou esquecer jamais da recepção. Eu, simples ser humano, ser o senador, estou o senador, mas ser o empregado público acima de tudo, recebo com muita alegria aqui em Anápolis, já é a quarta ou quinta semana, Abelardo? É a quarta, né? Nós vamos ter um monte ainda. Esse ano nós vamos ter um monte ainda. Depois das conversas com Lula Antioten e com o ministro Valdez Góes, o que nós vamos ter de maquinário não é brincadeira, não. E já avisei aqui o meu parceiro, o meu patrão, o meu federal, Daniel Grobon, e o meu estadual, deputado estadual, Issyk Nan, que nós temos muito ainda. Bom, todo mundo já sabe da minha relação pessoal com ele, virou meu amigo pessoal, ele, a sua esposa, a primeira-dama, o Claudio Omar, que vira um homem agora do Senado Federal, conhecido do Brasil inteiro. O Brasil inteiro viu a citação do nome dele quando eu falei sobre a reclamação dos prefeitos em relação à reforma tributária. Entrou lá no plenário, ficou todo imponente lá, conversou com os governadores, senadores. Estou achando que esse homem está querendo ser senador, gente. Não sei não. Mas hoje eu fico feliz porque da outra vez eu não a conheci, não tive o prazer, porque sei do trabalho dela e tenho o maior respeito pelo teu trabalho e pela tua gestão. Presidente da Câmara de Vereadores em Acreuna, Aretuza. Os vereadores estavam lá comigo, a maioria. O Bueno está aqui hoje de novo. Desculpa, o Breno. Breno é o nome do meu afilhado, Breno Pinheiro. Todo Breno é gente boa, hein? Então, aqui o pedido que o Daniel Grobon me fez, e quando ele pede, ele manda. O Trator 75 CV, a grade aradora e a carreta agrícola. Agrícola. É isso, presidente? É isso. Essa carreta, esse trator e essa grade vai ser destinada à agricultura familiar. Os pequenos produtores dos assentamentos, os pequenos produtores para plantar seu mandioca, plantar seu milho, dar suporte para as pessoas, tanto que precisam, e tanto alavancar o comércio deles, os cereais deles, para ser vendido na feira lá de Acreuna. Esse é um pedido que está sendo atendido. Eu quero agradecer ao nosso deputado federal, Daniel Grobon. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo, que a cidade também é parceiro lá, juntamente com o Leitura, juntamente com o Breno, com o Marley, com o Juarez do Salão, todos os vereadores. E também agradecer ao nosso senador também, que está fazendo muito, já destinou 2 milhões para comprar equipamentos para o nosso hospital. Eu sou grato em nome de toda a população. Tem muito ainda para oferecer para a cidade. Muito, muito. Já estão precisando também, igual, eu sou guloso também, sou pedido, pelo menos, é o nome de pedido. Comigo e com o Daniel pode ser guloso, e conheci também. Então, precisando de um caminhão coletor de lixo, todo mundo da cidade. Abelardo já anotou. Já anotou. Então, a gente já agradece pelo atendimento. Abelardo, obrigado. Você que é uma pessoa tão dedicada, juntamente com o presidente da Codervasco. Fico muito feliz que um ex-prefeito sabe da dedicação que os prefeitos passam. Também o nosso deputado aqui, também, que já foi prefeito, sabe das dificuldades que o município passa. Então, a gente agradece a todos vocês. Alietuza, é só a vez de falar. Quero ouvir a tua voz. Não tinha ouvido a tua voz ainda. Boa tarde. Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Acreúna. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o prefeito, cumprimentar aqui o meu colega Breno, aqui também eu cumprimento o vereador Mar, o vereador João Araízo, que não está aqui presente. E te parabenizar pelo belo trabalho que você vem fazendo aí. Obrigado. Conte com a Câmara de Acreúna, a população de Acreúna e Arandina agradecem muito. Agradecer ao meu deputado federal, Daniel Agrobon, muito obrigada por sempre honrar o seu compromisso com a população. A população sabe que votou certo em você. E conte comigo, com a presidente da Câmara de Acreúna. E mais uma vez, quero aqui te convidar para estar conosco lá na Câmara. Vou com o maior prazer. Para nós estarmos te recebendo lá e oferecendo um título de cidadão de Acreúna. Eu não ligo para título, eu vou lá para ver vocês. Mas nós vamos lá te homenagear com isso. Já agradeço. Muito obrigada, viu? Bom, tem uma notícia muito boa aqui antes de ouvir o Breno. E a última palavra a ficar com o meu amigo, meu patrão, meu federal, o Daniel Agrobon. Até porque tudo que você me pediu aqui é a tua cara, né? A minha cara é saúde, habitação. A tua também é, mas você ama o produtor rural. Até porque tem tudo a ver contigo com a tua história, Daniel. Mas a grande notícia, graças a Deus, obtida, são 4.200 casas, casas dignas, com varanda. O presidente Lula pediu que o Jader assinasse o documento ontem para mim, ele já assinou. Nós, então, chegamos agora a 6.400 casas, isso em seis meses de mandato no governo Lula, como líder do presidente Lula e vice-líder do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, é uma alegria. E a outra notícia boa que o Claudio Almar vai gostar, e toda a cidade de Acreuna vai gostar, é o seguinte. Nós conseguimos ontem a assinatura da ministra da Saúde. Portanto, o sudoeste goiano, você que é do sudoeste, Daniel, o sudoeste goiano precisa saber, porque, infelizmente, a imprensa não me informa. Eu pedia só a vocês que vocês transmitissem a cidade isso nas redes sociais, tudo. Olha que notícia. Só até agora, nós estamos em setembro, né? A região sudoeste de Goiás, ela está chegando, através das mãos de um senador em recursos, adivinha qual o valor? Quanto? Quanto. Coitado. Três bilhões. Olha aí. Sabe por quê? Porque a ministra assinou ontem, ela vai bancar 100% o Hospital Materno Infantil de Rio Verde, que vai atender a 1 milhão e 200 mil crianças. Ele vai ser inaugurado agora, já em setembro. O Paulo do Vale, que você conhece, você esteve comigo na semana passada em Goiás lá em Brasília, o Paulo Aretuza, ele começou a chorar, ele estava com o filho dele, também meu parceiro, o Lucas do Vale, deputado estadual, ele começou a chorar na frente da ministra. Porque eu não imaginava nunca que ela fosse bancar, porque você sabe que é o preço, sabe quanto é que é por mês? 12 milhões, se você bancar um hospital. E se vocês não conhecem, tem que ir lá. A estrutura do hospital é uma coisa, assim, de nível nacional. Juro, e vai atender, vai ser beneficiado no município de Acreúda também. Por isso que eu estou dizendo. E as outras cidades também. Não pode ter rivalidade, nós vamos pensar. Eu estou a pensar. Pensar em criança, não é não? Então, graças a Deus, Daniel, a última palavra é sua. Só notícia boa, Jove. Atendi o que você pediu mais uma vez. Bruno, Alun, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor, Bruno, desculpa. A presidente, a Prepequês, a todos vocês, que vocês estão dando ao povo o que já é do povo. A gente precisa mesmo desses cargos, vocês que estão ali. Porque o povo mora, é nas vindas dos bairros, é ali que a gente precisa estar indo, com aqui, R$ 199,00, indo para lá. E com certeza vai vir mais, vai mais, para o povo que tanto precisa de tudo. É só gratidão mesmo, você, Pedro, você, nosso querido Daniel, para ter esse olhar para o povo, né? E dando essa oportunidade para a gente fazer um trabalho melhor aqui nos municípios. E parabéns, Breno, você e os outros vereadores por acreditarem na gestão, sabendo da responsabilidade que tem, o amor que ele tem pela cidade, o Claudio Almar. E a presidenta da Câmara, eu não sei o que vai acontecer com ela, mas podem contar com o meu apoio para a reeleição de vocês. E aqui também, ele já sabe que tem o meu apoio, né? E eu nem pedi o apoio dele para mim, viu? Nem pedi. Júlio, eu quero lembrar uma coisa. Você é o padrinho das 100 casas do Minha Casa Minha Vida, que deu certo, já foram lá, a caixa, está tudo organizado. Nisso assinou, já assinou, já assinei. Então, obrigado mais uma vez, mais um privilégio que o município do Creuna está tendo. A Creuna, Deus e saúde, agradecidíssimo, e até a próxima notícia, que de repente é amanhã mesmo, viu? Tchau.